Os albinos têm pouco ou nenhuma melanina, que é o pigmento que colore os cabelos, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas uma em cada 18 mil pessoas é albina. Mas o albinismo ocular é ainda mais raro. Os especialistas não sabem informar um número exato, mas acreditam que um em cada 50 mil indivíduos tem isso. Se uma pessoa tem albinismo ocular, apenas os olhos são afetados. A pele e os cabelos podem ser um pouco mais claros do que os de sua família. Mas a diferença não é tão grande. A luz do sol faz de 17 a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de espirro de reflexo fótico. No idioma grego, isso se chama espirro solar e acontece quando há uma falha no sistema nervoso. Quando isso ocorre, um dos nervos pode fazer um reflexo errado. E aí, além de as pupilas se contraírem, a luz solar também ativa as membranas do nariz. Ter cabelos loiros naturais na fase adulta é raro. Eles sempre escurecem com o passar dos anos. Quem é mais propício a continuar com suas madeixas claras são as pessoas que vivem no norte do planeta. O povo Bajal é um grupo de nômades das águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação de DNA, eles conseguem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Os Bajals têm baços evoluídos, que são muito maiores do que o normal. Essa característica lhes dá uma vantagem genética. Os nômades marinhos precisam disso para caçar peixes ou procurar coisas submersas que podem ser usadas em seus artesanatos. Existe uma mutação genética que resulta em ossos super densos, quase impossíveis de serem quebrados. Eles são várias vezes mais fortes do que os de uma pessoa comum. A pele desses indivíduos também é menos propícia ao envelhecimento. Isso pode parecer legal, mas tem lá suas desvantagens. Quando esses ossos fortes crescem, geralmente colocam muita pressão sobre os nervos e o cérebro. Há três tipos de células-cones nos olhos das pessoas comuns, o que as ajuda a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a esses cones, a maioria consegue distinguir cerca de um milhão de tons diferentes. Mas quem tem tetracromacia possui quatro cones nos olhos. Isso faz com que elas vejam mais de 100 milhões de tons diferentes. Embora essa anomalia visual seja rara, é muito mais comum em mulheres do que em homens. Por falar nisso, a maioria das pessoas com tetracromacia não tem ideia de que enxerga o mundo de forma mais colorida que os outros. Apenas pouco mais de 8% dos indivíduos têm redemoinhos anti-horários em suas cabeças. Tem gente com um só, outros possuem dois. São muito raros os casos com três, mas existem. Nem todos os especialistas concordam com essa teoria, mas alguns afirmam que existe uma conexão entre a mão dominante e a direção do redemoinho capilar. Quem é canhoto é cinco vezes mais propício a ter um redemoinho anti-horário do que quem é destro. Apenas uma a cinco pessoas em cada 10 mil têm pupila com formato diferente. Na maioria dos casos, ela parece um buraco de fechadura ou um olho de gato. Essa má formação no olho é chamada de coloboma da íris. Os cientistas acreditam que a origem disso seja genética. Os super degustadores são pessoas mais sensíveis a alguns sabores que outras. E tem mais papilas gustativas, que são aqueles carocinhos com formato de cogumelo que cobrem a língua. Elas são cobertas por receptores de gosto que informam para o seu cérebro o que você está comendo. Essa característica também torna os super degustadores mais sensíveis a certos tipos de comidas, por exemplo, muito doces, amargas ou salgadas. Também possuem mais receptores de dor em suas línguas. E é por isso que evitam alimentos apimentados. Os números variam mundo afora, mas no geral, de 25 a 30% da população é super degustadora. De 40 a 50% são degustadores médios. E de 25 a 30% não são degustadores. Ou seja, não detectam bem o sabor das coisas. Menos de 1% da população mundial possui uma condição rara chamada dextrocardia. Nela, o coração fica apontado para o lado direito do peito, não para o esquerdo. Em casos raros, quem sofre dessa condição tem também todos os órgãos internos, do lado oposto ao que deveriam estar. Apenas 1 a 5 pessoas em cada 10 mil possuem o que é chamado de ouvido absoluto, que é a capacidade de identificar e recriar tons musicais. Essa característica geralmente vem de família e é mais comum naqueles que tiveram contato com a música antes de completarem 6 anos de idade. Os antigos gregos contavam histórias sobre criaturas místicas que cuspiam fogo, chamadas quimeras. Elas eram uma mistura assustadora de cabra, leão e cobra. Na vida real, as quimeras são pessoas com dois tipos diferentes de DNA. Os cientistas já registraram mais de 100 casos de quimerismo humano. A mutação genética DEC2 permite que as pessoas se sintam bem, mesmo dormindo poucas horas por noite. Elas não sentem cansaço e jamais cochilam durante o dia. E costumam acordar às 4 ou 5 da matina. Apenas 5% da humanidade tem essa característica. Os cientistas da Universidade da Califórnia também fizeram uma descoberta interessante. Eles afirmam que indivíduos com a mutação DEC2 desempenham certas tarefas em menos tempo que aqueles que dormem normalmente. A síndrome do pé de Morton é uma condição na qual o dedão do pé é menor do que o segundo dedo. Apenas 3% a 22% da população mundial tem os pés com esse formato. A escultura David e Michelangelo e a Estátua da Liberdade estão nesse time. Apenas 1,5% da população mundial apresenta uma prega palmar, que é aquela linha que atravessa a palma da sua mão. Os homens são mais propícios a ter uma dobra palmar única. Essa característica geralmente vem de família. Só 3% das pessoas do mundo inteiro tem linhas que formam a letra X nas duas mãos. Na maioria das culturas, essa característica é interpretada como sinal de personalidade forte. Uma em cada 500 pessoas tem um osso extra na costela, chamado cervical. Geralmente temos duas dúzias de ossos, 12 de cada lado do corpo. Mas esses premiados podem ter 25 ou até 26. Essas costelas extras geralmente são mais encontradas em mulheres. Elas ficam na região cervical da coluna e crescem acima da clavícula. O tamanho pode diferir de pouco desenvolvidas a totalmente crescidas. Na maioria dos casos, as costelas cervicais não afetam o bem-estar da pessoa, a menos que cresçam muito. Aí podem causar desconforto. Não mais que 50 pessoas já tiveram o RH nulo, um tipo sanguíneo tão precioso que foi até apelidado de sangue dourado. Ele pode ser doado para quem tem tipos sanguíneos raros e não pode aceitar nenhum outro. O sangue dourado foi descoberto pela primeira vez em uma mulher aborígene australiana. Se você tem um buraquinho perto da cartilagem do ouvido, considere-se um ser humano especial. Ele está presente em apenas 5% da população mundial. Nos Estados Unidos, menos de 1% das pessoas nascem com este furinho. Na Ásia e em algumas partes da África, a porcentagem é um pouco maior, de 4% a 10%. Essa característica geralmente é hereditária e pode estar presente em uma ou nas duas orelhas. A distribuição é de 50 por 50. O furo pode atravessar a cartilagem, ou ser só uma covinha, um amassado ou um caroço. Existe uma teoria que diz que esse furinho é atávico, ou seja, algum resquício de quando todos os seres vivos tinham guelras. Existe uma mutação genética que ajuda as pessoas a manter seus níveis de colesterol ruim extremamente baixos. Nesse caso, o gene instrui o corpo a produzir uma proteína que restringe a quantidade de colesterol no sangue. Infelizmente, apenas 2 a 3% das pessoas possuem esse superpoder. Cerca de 65% da população mundial tem impressões digitais com formato circular. Outros 30% possuem formato de espiral. E só 5% das pessoas apresentam impressões digitais com um formato arqueado. Elas podem ser planas ou inclinadas. Cerca de 35% da população mundial não precisa se preocupar com a dor e o incômodo que o nascimento dos dentes do siso traz. Isso porque essas pessoas não terão os tais dentes. Mas cerca de 5 milhões não têm essa sorte e passam por uma cirurgia de retirada dos dentes do siso todos os anos. Há indivíduos com mais de uma fileira de cílios. Esse fenômeno é uma mutação genética chamada distiquíase. Quem possui isso tem um segundo grupo de cílios que cresce atrás do primeiro. Esses cílios grossos e exuberantes são lindos, mas podem causar desconforto. Alguns pelos podem começar a crescer na direção errada e em algum lugar onde uma glândula sebácea deveria estar. Isso pode causar irritação e lacrimejamento. Os especialistas têm certeza de que o povo tibetano sofreu mutações genéticas para conseguir viver em altas altitudes. Eles têm um gene que os ajuda a se adaptar rapidinho à queda de nível de oxigênio. Essa mutação evolucionária é uma das mais rápidas já registradas em pessoas. Ela levou meros 3 mil anos para se desenvolver. O que está acontecendo? Você estava tão cansado que não aguentou esperar para bater de cara no seu travesseiro cheirosinho. Eram só 9 da noite e você já estava cochilando em pé. Agora você está rolando de um lado para outro na cama, mudando de posição, sem conseguir dormir. É melhor tapar os pés ou deixá-los destapados. Você vai dormir de barriga para cima, para baixo, de lado. Um pouco da luz da lua está entrando pela sua janela. Então, você dá uma olhadinha na outra cama que está no canto. Seu amigo está dormindo profundamente. Ele bateu na cama e já apagou. Que coisa injusta! Vocês resolveram pernoitar ali para que possam viajar no dia seguinte para uma cidade ali perto. E claro, você terá que levantar às 5 da matina. Eba! Você olha para o relógio e se desespera. Cadê aquele sono todo, hein? Cadê? Semana passada, você e alguns amigos foram acampar na mata. E seu sofrimento foi o mesmo. Você ficou super cansado após passar o dia todo carregando coisas, caminhando, preparando comida e conversando horas a fio perto da fogueira. Seus olhos estavam quase se fechando. Você pensou que iria dormir em questão de segundos. Mas aí, nada. Com os olhos arregalados, qualquer coisa o incomodava. E nenhuma posição era confortável. Então eu lhe pergunto, por quê? O efeito da primeira noite. É isso. É assim que chamam a dificuldade que as pessoas têm em dormir em um lugar diferente. Dormir é uma coisa ótima, mas a evolução torna isso um pouco desconfortável para a gente de vez em quando. Enquanto você dorme, seu cérebro desliga por algumas horas. Isso o deixa muito desprotegido. Você não consegue ver nenhum perigo, nem se defender caso aconteça alguma coisa. Há animais, como golfinhos e baleias, que desenvolveram um sistema de sono onde só uma parte do cérebro descansa por vez. A outra parte fica acordada e atenta. Uma coisa parecida acontece dentro da nossa cabeça. Não é que haja algum perigo dentro do quarto do seu amigo. Mas quando você pensa sobre toda aquela poeira debaixo da cama, será que tem algo escondido lá? Temos certos instintos que surgiram muito tempo atrás, quando nossos ancestrais viviam dentro de cavernas e sabiam que se dormissem como se não houvesse amanhã, poderia não haver amanhã mesmo. É também por isso que eles sabiam que não era seguro dormir fora da caverna. Isso explica o tal do efeito da primeira noite. Se você dorme em sua própria cama, em um quarto onde se sente confortável, seu cérebro reage tipo, ufa, ok, agora você está seguro. Mas e quando vai para um lugar novo? Nada ajuda. Nem uma cama confortável, um travesseiro de seda ou o fato de que você está na casa de um bom amigo. Seu cérebro sabe que você está longe da sua caverna, então não consegue relaxar e deixar você dormir profundamente. Aí ele funciona um pouco como o cérebro dos golfinhos. Uma parte dele fica descansando, mas a outra fica atenta, pronta para reagir caso aconteça alguma coisa. Mas seu cérebro não vai te incomodar com essa coisa de metade dormindo e metade acordado para sempre. Quando você passa duas noites seguidas no mesmo lugar, seu cérebro acaba pensando, ufa, no fim das contas, esse lugar é seguro. Mas aquele monte de poeira ainda está me preocupando e provavelmente o deixará dormir. Agora, o efeito da primeira noite não é coisa séria se você só o sente de vez em quando. Mas se você dorme em lugares diferentes frequentemente, pode passar grande parte do tempo cansado, não produtivo, ou pode encontrar outros problemas. Nosso cérebro tem alguns padrões que a evolução deu, mas por sorte, é bastante flexível. Você pode enganar sua mente e se ajudar a superar o efeito da primeira noite. Como seu cérebro tem medo do fato de você estar em um local desconhecido, você pode torná-lo mais familiar e mostrar para sua mente que está tudo bem. Que tal levar alguma coisa consigo, como seu pijama preferido, seu travesseiro ou aquele lençol macio que você não trocaria por nada neste mundo? Você costuma tomar um leitinho quente antes de dormir? Então faça o mesmo quando estiver em outro lugar. Ajude seu cérebro a reconhecer que é hora de relaxar. Vá dormir no mesmo horário de costume. Você sempre fez algum exercício antes de ir para a cama? Pois é, nem eu. Mas seja qual for o seu ritual antes de dormir, faça o mesmo no novo lugar. Se estiver reservando um quarto em um hotel, tente encontrar um que tem uma cama parecida com a que você tem em casa. Se você geralmente dorme em uma cama de solteiro, pode estranhar dormir em uma de casal. Ou apenas leve seu pijama preferido na mala, é mais barato. Nada do que você fizer é garantido, mas não custa nada tentar, né? Cá entre nós, você também fica aborrecido quando conhece alguém que consegue dormir em qualquer lugar? Deve ser uma maravilha se deitar, se enfiar embaixo dos lençóis e... Ups, desculpe. Enfim, dormir é importante. Todos nós precisamos disso para sobreviver, assim como precisamos de comida ou de água. Passamos um terço da vida dormindo. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que precisamos tanto disso, mas aqui está o que descobriram até agora. Dormimos para armazenar energia. Oito horas de um sono bom podem produzir energia suficiente para sermos produtivos o dia inteiro. Nosso corpo precisa se restaurar durante o sono. Os cabelos e unhas crescem. Os músculos se reparam. Tudo isso e muito mais acontece enquanto você dorme, sem fazer esforço nenhum. Depois, vem a função cerebral. Se você colocar um livro debaixo do travesseiro durante a noite, esperando que seu cérebro leia ele de alguma forma para se preparar para a prova do dia seguinte, isso não vai acontecer. Mas se estudar bastante e absorver muitos fatos, uma boa noite de sono pode sem dúvida lhe ajudar a lembrar de tudo. O morcego marrom dorme quase 20 horas por dia, enquanto uma girafa só dorme um pouquinho, geralmente em mini sonecas poderosas de 5 minutos. Coitada, não sabe o que está perdendo. Os gatos sabem aproveitar a vida. Passam dois terços da vida dormindo. Um cara chamado Randy Gardner quebrou o recorde de maior tempo sem dormir em 1964. Ele tinha 17 anos quando passou 11 dias ou 264 horas acordado. Não façam isso em casa, hein? Nem em qualquer outro lugar. Aí, um moço chamado Peter Powers resolveu criar outro recorde, oposto a esse, dormindo durante 8 dias seguidos. Que maravilha! Como ele não precisou acordar para ir ao banheiro? Se você se deitar na cama e dormir quase que imediatamente, isso significa que você está muito, muito cansado e com privação de sono. O ideal é que você leve entre 10 e 15 minutos para adormecer. Há dois horários específicos no dia em que nos sentimos muito cansados. Duas da madrugada e duas da tarde. É por isso que sentimos vontade de tirar uma soneca depois do almoço, em vez de continuar nosso trabalho. Mostre este vídeo para o seu chefe da próxima vez que for pego roncando no escritório após o horário do almoço. Somos os únicos mamíferos que adiam o sono de propósito. Muito tempo atrás, só 15% das pessoas sonhavam colorido. Agora, 75% de nós conseguem essa proeza. Tem gente que acha que é porque nossas TVs agora são coloridas. E por falar nisso, passamos cerca de duas horas sonhando todas as noites. Mas se quiser se lembrar de seus sonhos, é melhor escrevê-los assim que acordar. Se esperar demais, acabará se esquecendo de todos os superpoderes que tinha. Ao longo de uma noite normal, você pode mudar de posição enquanto dorme, cerca de 20 vezes. Sua posição preferida pode dizer muito sobre a sua personalidade. Se deitar de barriga para cima, com os braços erguidos e apoiados no travesseiro, é uma posição chamada de estrela do mar. Quem dorme assim costuma ser um bom ouvinte e uma pessoa altruísta que gosta de ajudar os outros. Também, essa pessoa pode abaixar a guarda com mais facilidade. Aí tem a posição queda livre, que é quando você deita de bruxos com as mãos erguidas e apoiadas no travesseiro e a cabeça virada para o lado. Dizem que quem dorme assim não reage bem a críticas e costuma ser muito direto. E por fim, a posição yearner. É quando você se deita de lado, com os dois braços estendidos à sua frente. Quem dorme assim é um pouco complexo, mas também tem a mente muito aberta. Essas pessoas custam a tomar uma decisão, mas a mantém assim que resolvem. Agora, o tipo e estilo de pijama que você usa na cama também diz muito sobre sua personalidade, mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Vá para a frente de um espelho. Agora, observe seus olhos. Está vendo aquele pedacinho de pele que fica no canto deles? Bem, isto já foi uma terceira pálpebra, também chamada de membrana niquititante. Você pode vê-la hoje em dia em cobras e lagartos. A terceira pálpebra era usada para a mesma finalidade que a desses animais, embora ainda não tenhamos certeza se elas já foram inteiras e humanos. Essa membrana não era grossa como as duas pálpebras que temos, e conseguia umedecer o olho sem obstruir a visão. Agora, tudo o que restou dela é esse pedacinho de carne no canto do olho. E é bem provável que daqui a algum tempo ele seja eliminado de vez. Quem sabe, então vamos acordar-se aquela crosta nojenta que se forma em nossos olhos ao longo da noite. Agora, enquanto você ainda está de frente para o espelho, olhe para baixo. Mais baixo, mais baixo ainda. Sim, para os dedos do pé, digam oi e um adeus também. Cientistas acreditam que em um futuro não tão distante, ficaremos sem esses dedos. Nossos ancestrais, os primatas antigos, precisavam deles para subir em árvores com mais agilidade. Eles usavam tanto as mãos quanto os pés para se prender nos galhos. Hoje em dia, a maioria dos macacos e chimpanzés possuem dedos maiores e mais flexíveis, e pés mais molinhos que os permitem se pendurar melhor nos galhos. A mobilidade dos pés também os ajuda a pegar objetos do chão, se for preciso. Para nós, recolher uma simples caneta que deixamos cair no chão é uma tarefa complexa com os pés que temos. Os humanos evoluíram por uma rota totalmente diferente. Começamos a andar eretos e paramos de subir em árvores, o que fez nossos pés ficarem mais rígidos e os dedos menores com o passar do tempo. Hoje, ainda usamos nossos dedos para nos equilibrarmos quando elevamos o calcanhar, mas nosso equilíbrio está muito mais centralizado. Primeiro, ele foi para a parte interna dos pés, fazendo os dedos mindinhos ficarem tão pequenos, e os dedões tão grandes. Mas à medida que o equilíbrio vai se afastando dos dedos, abre a possibilidade para que, um dia, todos se fundam. Agora vire e se dê uma olhada em seu maravilhoso traseiro. Prancha de skate, ou escorregado em algum lugar molhado, você certamente ainda se lembra de como é horrível bater a pontinha da coluna em alguma superfície dura. Para nossa sorte, cientistas prevêem que ela vai sumir durante o processo de evolução. O coccyx é um osso que também herdamos de nossos ancestrais primatas. E volta a dizer, eles precisavam das caudas para ter mais mobilidade e se arremessar entre os galhos de árvores. É difícil dizer quando os humanos tiraram suas caudas para lavar e nunca mais a pegaram de volta, mas vamos aos fatos. A única coisa que temos que nos lembra daqueles gloriosos dias de saltos em árvores é esse ossinho inútil que fica na base de nossas costas. Agora vamos voltar ao seu rosto. Abra bem a boca e diga aaaaaa. Se tiver a sorte de não ter nenhum dente do siso, saiba que você é um sinal de que a evolução está seguindo o seu curso. Como você já deve saber, os dentes são a única parte do corpo humano que não se regenera sozinho. Então, se perdesse todos eles naquelas épocas difíceis em que ainda não existiam dentistas, sua única escolha seria se alimentar de coisas líquidas. Complicado, né? Cientistas acreditam que a mãe natureza nos deu os dentes do siso como substitutos para molares velhos e desgastados que usávamos desde a infância. É por isso que eles nascem tão tarde em nossas vidas. Hoje, porém, com todo o progresso que a odontologia alcançou, as pessoas costumam manter todos os dentes, ou a maioria deles, intactos até uma idade avançada. E mesmo se perdermos alguns, temos opções para substituí-los. Isso tornou o do siso inútil. E a natureza parece ter percebido isso, já que cada vez menos gente precisa passar pela extração do siso na fase adulta. E por falar em dentes, nossa mandíbula inteira vem mudando nos últimos 10 mil anos, e espera-se que ela se altere ainda mais em breve. Na verdade, essa foi a parte do corpo humano que mudou mais rapidamente. Antigamente, quando as primeiras pessoas sobreviviam através da caça e da coleta, elas precisavam de mandíbulas grandes e poderosas, e de dentes maiores para mastigar a carne crua e moer plantas. Com a invenção do fogo e da agricultura, a comida ficou menos dura, então as mandíbulas humanas se tornaram menores para atender as necessidades atuais. Com o passar do tempo, elas encolheram cada vez mais, e é provável que continuem diminuindo no futuro. Com esse monte de alimentos processados que temos, não precisamos mastigar tanto, então os humanos do futuro provavelmente terão traços faciais mais delicados, com queixos finos e maçãs do rosto mais suaves. Mas algumas partes do corpo não desaparecerão, pelo contrário, voltarão. 100 anos atrás, a fabela, um ossinho que fica na parte de trás do joelho, só estava presente em cerca de 11% da população, e cientistas achavam que ela sumiria totalmente em breve. Mas, contrariando todas as perspectivas, esse ossinho agora está nos joelhos de 39% das pessoas da atualidade. Ainda não se sabe por que ele voltou, mas a teoria mais aceita é de que estamos mais altos e mais pesados do que nossos ancestrais. E isso faz sentido. Como nossa alimentação se tornou melhor e mais nutritiva, temos chances de viver mais e de atingirmos uma estatura maior. Agora, estamos provavelmente no pico de nossa altura evolucionária, e a fabela pode ter ressurgido em nossos corpos para fornecer uma superfície mais lisa para o tendão, que fica na parte de trás do joelho passar, reduzindo a fricção e diminuindo as chances de desgaste. E por falar em se tornar mais alto, vamos voltar para o espelho, pode ser? Flexione o braço um pouquinho. Que bíceps bonito, hein? Mas, infelizmente, não tão bonitos quanto os de nossos ancestrais. Nem tudo na evolução é 100% bom para a gente, e sim o conjunto de características que se adaptaram melhor. E é esse o caso de nossos músculos. Eles foram ficando menores e mais fracos com o passar do tempo, principalmente na parte superior do corpo. Nos tempos antigos, os humanos precisavam de músculos maiores e mais fortes para fazer tarefas braçais, como caçar, arrastar os animais mortos para casa, fabricar ferramentas e construir abrigos. Anos depois, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Arar campos e construir estruturas complexas de prédios exigia muita força física e resistência. Mas com o progresso tecnológico, as capacidades físicas deram lugar à inteligência. As máquinas começaram a fazer grande parte do nosso trabalho duro, até melhor do que nós. Passamos a ter um estilo de vida mais sedentário, ficando mais e mais tempo parados na frente de computadores. Assim, nossos músculos foram diminuindo, pois simplesmente não precisamos mais deles como antes. Então é altamente provável que, à medida que o progresso avançar, nos tornemos mais magros e tenhamos mais dificuldade em ganhar massa muscular. Nosso cérebro é muito interessante, pois vem mudando de forma estranha. O de nossos ancestrais mais distantes era pequeno no começo, mas o dos parentes mais próximos dos humanos, os neandertais, era maior que o da maioria das pessoas modernas. Ao longo da evolução, o órgão ficou maior. Mas nos séculos mais recentes, ele começou a encolher, e ninguém sabe ao certo o porquê. Alguns especialistas dizem que isso pode ter a ver com a mudança de nosso estilo de vida e conexões sociais. Os primeiros humanos, principalmente os caçadores-coletores, tinham que se lembrar de cada planta e animal que viam, de suas propriedades, e como usar esta ou aquela coisa. Eles eram mais generalistas, pois tinham que aprender o que seus pais sabiam e descobrir mais coisas por conta própria. O humano moderno se especializa em áreas específicas e se aprofunda em um ou dois assuntos só, confiando em outros membros de sua comunidade quando se trata de outras áreas. Os primeiros humanos trabalhavam em grupos onde cada membro era capaz de substituir qualquer outro. E nós já trabalhamos em equipes onde cada integrante cuida de determinada tarefa e é insubstituível. Mesmo assim, o tamanho cerebral parece não importar tanto, considerando que os das orcas e dos elefantes, por exemplo, são maiores que os nossos e nem por isso esses animais são mais inteligentes. Mas são mais felizes. É, também acho. E se nos aventurarmos rumo ao desconhecido, daqui a alguns milênios poderemos desenvolver traços incríveis. Tem gente que se atreve a dizer que, se persistir a tendência do nível do mar de subir, os humanos podem até se adaptar a viver dentro d'água. Podemos evoluir a ponto de ter dedos com membranas para nadarmos melhor e desenvolver guelras para conseguir respirar debaixo d'água. Ou, se começarmos a ir para o espaço e colonizarmos outros planetas, inevitavelmente teremos que nos adaptar a essas condições. Marte, por exemplo, possui gravidade menor e um clima muito mais frio. Isso provavelmente tornaria os humanos mais altos e mais leves, mas também os faria ter muito mais pelos para aquecer o corpo. E planetas com gravidade mais forte e temperaturas mais altas vão, pelo contrário, transformar as pessoas em criaturas pequenas, robustas e sem pelo algum. As possibilidades são infinitas. Ei, quem sabe por causa das redes sociais nos transformaremos em bolinhas com olhos grandões, polegares e nada mais? Seria bem mais fácil comunicar nossas emoções, hein? Ahn, acho melhor não. Uau! Apenas um fio de cabelo pode suportar cerca de 85 gramas. Em média, uma pessoa tem aproximadamente 150 mil fios. E quando o seu cabelo trabalha em equipe, ele consegue suportar cerca de 13 toneladas e meia. Ou seja, dois elefantes, sem contar os amendoins. Seu cérebro gera uma quantidade de eletricidade que seria o suficiente para acender uma pequena lâmpada, se você pudesse descobrir como. Não dói cortar as unhas ou o cabelo, pois a única parte que é viva fica sob a pele. Além disso, as unhas crescem mais rápido no verão do que no inverno, mesmo em lugares onde não há muita diferença entre as estações. Além disso, as unhas crescem mais rápido na mão que você escreve, provavelmente porque a usa com mais frequência e isso as estimula. Parece que o dedo mínimo é fraco, mas isso não é verdade. Sem ele, você perderia 50% da força da mão. Ele geralmente trabalha junto com o dedo anelar para dar força. Os outros três são mais para pegar coisas. Ah, e assim como as impressões digitais, sua língua também tem uma impressão única, mas você não pode usá-la para desbloquear o telefone. Pelo menos não ainda. Além disso, sua língua tem muita gordura. Se você engorda, ela também. Existe ácido no estômago e ele decompõe a comida. E é tão forte que poderia correr um pedaço de madeira. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos de um adulto é de cerca de 160 mil quilômetros. Isso equivale a quatro voltas no Equador. Durante a vida, você produz saliva suficiente para encher duas piscinas. Nossos ancestrais precisavam de arrepios para levantar os pelos do corpo e assustar os inimigos. Não precisamos mais disso, mas ainda temos essa sensação, pois ainda não evoluímos o suficiente para nos livrarmos desse recurso. Agora, você provavelmente nunca percebeu, mas na maioria das vezes, só respira por uma narina de cada vez. A cada poucas horas, elas trocam de função. É por isso que apenas uma narina fica entupida quando você está gripado. A maioria das pessoas pensa que tem cinco sentidos, mas isso não é verdade. Os cientistas ainda não sabem bem, mas acreditam que são mais de 20. Além da visão, audição, tato, olfato e paladar, há o uso do tempo, fome e sede. E também o da própria excepção, a sensação de onde seu corpo está no espaço. O cérebro nem sempre sabe dizer a diferença entre felicidade extrema e tristeza intensa. Ele percebe que você está tendo uma emoção muito forte, mas às vezes fica um pouco confuso. É por isso que você pode chorar quando está muito feliz. Seus olhos ficam do mesmo tamanho por toda a vida, mas seu nariz e orelhas, não. Isso é tão estranho. Antigamente, todos os humanos tinham olhos castanhos. Outras cores se desenvolveram como resultado de uma mutação aleatória. Os cientistas acreditam que, enquanto os primeiros humanos apareceram na Terra há cerca de 6 milhões de anos, a primeira pessoa de olhos azuis surgiu há apenas 10 mil anos. Então é bem provável que todas as pessoas de olhos azuis do planeta tenham o mesmo ancestral, tio João. Todos os ossos do corpo humano estão conectados uns aos outros, exceto um, o ióide. Tem forma de U e fica localizado na base da língua, mantendo-a no lugar. Os ossos são mais fortes que o aço. Um forte e saudável poderia, em teoria, suportar o peso de 5 picapes. Ainda assim, eles não são a parte mais forte do corpo. Isso fica para o esmalte dos dentes. Ele é feito de vários materiais diferentes que o tornam resistente a danos. Os dentes vivem muito, até centenas de anos. Mas é claro, você ainda precisa cuidar deles, que são a única parte do corpo que não consegue se curar. Seu coração trabalha sem parar e bate cerca de 3 bilhões de vezes ao longo da sua vida. Assim como o seu coração, sua língua nunca tira férias, mesmo quando você dorme. Ela ajuda a empurrar a saliva pela garganta. A propósito, onde você descansa sua língua? Se a mantiver no fundo da boca, está fazendo errado. Essa posição pode causar dor no pescoço e na mandíbula. Se você a mantiver presa contra os dentes, também está fazendo errado. Isso pode ocasionar o deslocamento dos dentes e uma mordida ruim. Em vez disso, tente mantê-la na metade do caminho, a cerca de 1 centímetro dos seus dentes. Também não conseguimos respirar e engolir ao mesmo tempo. Isso porque tudo que engolimos e o ar que respiramos percorrem o mesmo caminho, pelo menos no início. É como se houvesse um carinha lá dentro direcionando o tráfego que vai passando. Seus olhos conseguem respirar. A córnea é a única parte do corpo que não tem um suprimento de sangue direto. Ela obtém o oxigênio direto do ar. E é por isso que quando o ambiente está seco, seus olhos podem ficar um pouco irritados. Todo mundo sonha. Algumas pessoas dizem que nunca fizeram isso uma noite sequer na vida, mas simplesmente nunca se lembram de nenhum de seus sonhos. Alguns cientistas acreditam que o estágio do sonho é seguido por um estágio ativo de esquecimento. É provavelmente por isso que os sonhos não são exatamente cheios de informações importantes. E o nosso cérebro precisa esvaziar espaço para algo mais útil. Aqueles que têm a sorte de se lembrar dos sonhos ainda acabam esquecendo cerca da metade, cinco minutos depois de acordar. E após dez minutos, geralmente tudo se apaga para sempre. Quando você fica vermelho, acontece a mesma coisa com o revestimento do seu estômago. Isso porque o sangue começa a fluir, mas quando você fica envergonhado, enquanto seu corpo se prepara para que algo estressante aconteça. O revestimento do seu rosto e estômago ficam mais intensos, deixando-os vermelhos. Além disso, os humanos não são os únicos animais que podem encorar, ou pelo menos, os únicos nos quais se pode ver isso de forma tão óbvia. Durante a vida, uma pessoa acumula em média 950 quilômetros de cabelo. Se nunca se barbeasse, o homem teria em média uma barba de 9 metros de comprimento. O cabelo cresce um pouco mais rápido em climas quentes, pois o calor estimula a circulação mais acelerada nos nossos corpos. Tudo que é preciso saber sobre você está escrito em uma única mecha de cabelo. Com um único fio capilar, um cientista poderia dizer o que você comeu durante toda a sua vida e em que tipo de ambiente viveu. Em média, um humano come 45 mil quilos de comida durante a vida. Isso equivale a 10 hipopótamos grandes em comida. Os lábios estão entre as partes mais sensíveis do corpo humano. Eles têm muitas terminações nervosas, até mais do que os dedos. Além disso, a pele dos lábios é muito fina, então você pode realmente ver até os vasos sanguíneos deles. É por isso que são vermelhos ou rosados, ao contrário do resto do seu corpo. Os lábios também são muito sensíveis aos danos do sol, então lembre-se de aplicar protetor solar neles. Isso ajudará a preservar sua saúde e plenitude ao longo do tempo. Além das impressões digitais da íris e da língua, seus lábios também são únicos. A superfície total dos seus pulmões é quase a mesma de uma quadra de tênis. Tosses e espirros têm velocidades muito grandes. A tosse pode chegar a 80 km por hora. O espirro é ainda mais veloz, quase 160 km por hora. A menos que você use os dedos para segurá-los, é impossível espirrar com os olhos abertos. Os cientistas realmente não sabem o que acontece lá. Alguns dizem que é apenas um reflexo, então você não consegue controlá-los. Outros acham que isso ocorre para proteger seus olhos do que quer que esteja voando. Todos os humanos brilham literalmente. A luz vem do calor corporal. Na verdade, ela é mil vezes menos intensa do que somos capazes de ver. Mas ainda assim é incrível. O maior banco de dados portátil do mundo é, na verdade, o seu cérebro. Bem, o cérebro de qualquer um. Os neurônios dele se combinam de tal forma que a capacidade de armazenamento é de cerca de 1 milhão de gigabytes. Isso é o suficiente para armazenar 3 milhões de horas de filmes. É como uma noite de cinema com 300 anos. Ei, passa pipoca aí! Você começa a sentir sede quando perde cerca de 1% do seu peso corporal. Se perder 5%, pode até ter vontade de desmaiar. Os dedos não têm músculos que os façam se mover. Os responsáveis por isso ficam localizados na palma da mão e no antebraço. A palavra músculo vem da antiga palavra latina mouse, que significa rato em inglês. É assim que os romanos pensavam que os bíceps eram. Em média, uma pessoa caminha cerca de 177 mil quilômetros ao longo da vida. Isso é 4 vezes a distância ao redor do nosso planeta, ou metade da distância da Terra até a Lua. Portanto, lembre-se de usar sapatos confortáveis. Aqui estão alguns fatos que parecem difíceis de digerir. Seu estômago tem uma capacidade incrível, podendo reter até 2 litros de líquidos. Isso é uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de comida dura que você pode comer, porque é processada com os dentes antes de chegar ao estômago. Definitivamente não há espaço suficiente para um peru, mas provavelmente um frango de bom tamanho caberia. Se lhe perguntasse onde fica o seu estômago, provavelmente você apontaria para sua barriga. Desculpe, mas isso está errado. Na verdade, fica aqui, escondido entre as costelas. Os cientistas acreditam que o apêndice irá desaparecer em algum momento. Ninguém sabe realmente qual a sua utilidade, mas alguns pesquisadores afirmam que pode ter sido para ajudar nossos ancestrais a digerir a casca de árvore. Como isso não faz mais parte da nossa dieta diária, o apêndice não é necessário e pode desaparecer do corpo humano sem nenhuma consequência. O apêndice não é a única parte obsoleta do nosso corpo. Os dentes do siso também não são tão úteis. Sim, eles costumavam ser úteis sempre que nossos ancestrais perdiam alguns dentes. Mas atualmente, só nos ajudam a perder é o dinheiro que gastamos para extraí-los. Quase todo o nosso corpo está coberto de pelos, mesmo que não o percebamos. Eles crescem até no umbigo. O objetivo deles é pegar fiapos. Confira! Viu? Seu fígado atua como um guarda-costas pessoal, protegendo você de toxinas e muitas outras coisas indesejáveis que rondam o seu corpo. Também é bastante indestrutível e pode se regenerar. Apenas cerca de 43% de você é realmente você. Mais de 50% das células em seu corpo pertencem a pequenas criaturas que vivem principalmente em seu intestino. Embora suas próprias células sejam em menor número do que as microbianas, existem em média cerca de 100 trilhões delas em você. Veja bem, você não está sozinho. Com isso em mente, seus próprios genes constituem menos da metade do seu verdadeiro eu. Se você pegar todos os micróbios que habitam em seu corpo e contar os genes deles, encontrará entre 2 milhões e 20 milhões. Quando você dorme, não significa que todo o seu corpo durma. Na verdade, às vezes seu cérebro tem que trabalhar ainda mais quando você está dormindo. Ele precisa processar um monte de informações e os relatórios geralmente requerem bastante tempo. O nariz definitivamente descansa bem enquanto você dorme. Surpreendentemente, seu olfato basicamente desativa à noite. Você nem se incomodaria se houvesse um cheiro realmente terrível em seu quarto. Sem comentários. O nariz é provavelmente uma das partes mais subestimadas do corpo. Não seríamos nem mesmo capazes de comer sem ele. Cerca de 80% do sabor de qualquer alimento é graças ao nariz e a sua capacidade de reconhecer odores. Se você fechar o nariz enquanto come, não sentirá o gosto de quase nada. Sem o sentido do olfato, é provável que você reconheça os alimentos principalmente pela textura. Então uma cebola pode não parecer diferente de uma grande maçã refrescante. Sim, teste isso e deixe um comentário sobre a sua experiência. Os cientistas costumavam acreditar que poderíamos distinguir cerca de 10 mil odores, mas eles estavam errados. Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas são realmente capazes de distinguir entre mais de um trilhão de odores. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa. E os cheiros podem até evocar algumas memórias distantes. Seu nariz não apenas ajuda você a respirar e captar odores. Ele filtra o ar para aliviar garganta e pulmões sensíveis. Se inalarmos ar seco, o nariz o umedece, resfria ou aquece, se necessário. Além disso, o nariz limpa a sujeira do ar. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos é muito menor do que aos 30 e começa a encolher aos 40. Isso acontece com todos e não afeta sua força mental de forma alguma. Nosso cérebro pode armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um telefone, nem mesmo o modelo de 2005. É por isso que você não consegue nem mesmo decorar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como um quadro negro. Você pode obter algumas informações, mas mais cedo ou mais tarde, ficará sem espaço. Para verificar sua capacidade de memória de trabalho, faça o teste. Peça a um amigo para escrever uma lista de 10 palavras e lê-la para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 ou ainda menos itens da lista. Sua memória RAM ou memória de trabalho é uma coisa essencial para realizar quase todas as atividades diárias, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até mesmo acariciar seu cachorro. Nossas memórias mais fortes e emocionais costumam ser falsas. A memória central nos dá a confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, mesmo que a memória dos detalhes seja inventada na nossa cabeça. Não apenas seu cérebro encolhe conforme você envelhece, mas você também encolhe drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal se comprime. Uma coisa semelhante acontece quando você descansa à noite. Seu esqueleto meio que relaxa também. Por causa disso, ao acordar de manhã, você está mais alto do que no final do dia. Entre os mamíferos, apenas os humanos podem andar sobre duas pernas durante toda a vida. Você pode pensar que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna e os gorilas usam os braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, quando não há quantidade suficiente desse elemento em seu sangue, os ossos começam a despejá-lo na corrente sanguínea, equilibrando seu corpo. A mesma reação funciona ao contrário. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. O único osso que tem senso de humor em seu corpo está dentro do braço. E é por isso que é chamado de úmero. Ok, eu inventei isso. Vamos adiante. Os únicos ossos que nunca crescem são encontrados em nossos ouvidos. Podemos ouvir graças a esses ossinhos minúsculos, porque eles se adaptaram para transmitir vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Um desses ossos auditivos, o estribo, é o menor osso do corpo humano. Não é maior do que um grão de arroz. Nossa altura, a forma do nosso corpo e a cor de pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam. Mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo dentro da nossa própria vida. Por exemplo, se você se mudar das planícies para as montanhas, acabará desenvolvendo mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, se você mudar de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, sua pele ficará mais escura para se adaptar. Nossa expectativa de vida é programada dentro de nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas tem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas células também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, essas células param de se dividir quando atingimos a idade de 100 anos. Isso significa que, se pudéssemos encontrar uma maneira de enganar as nossas células para desligar o cronômetro, poderíamos viver para sempre. A gordura corporal não é apenas um incômodo. Ela atua como material de isolamento, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, porque é onde estão seus órgãos internos. Se algo acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger seus órgãos vitais de danos irreparáveis. Cabeça erguida Seu crânio não é um único osso. Na verdade, consiste em 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o seu cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que não está fixado ao osso ao seu redor. Ela é ligada a tecidos conjuntivos e músculos. Por isso é tão móvel. Você pode movê-la na direção que desejar. Veja bem. Os músculos mais fortes do corpo humano não estão nos braços ou pernas. Eles estão na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para uma alimentação normal. E você conhece aqueles músculos que permitem mover as orelhas? Eles são temporais, localizados acima das têmporas. Eles também participam da mastigação. Temos dois músculos extremamente rápidos. Eles controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Então o reflexo que os protege precisa ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos podem fechar as pálpebras em menos de um décimo de segundo. Pessoas com polegar de caroneiro podem dobrá-los para trás. Parece super incomum e poucas pessoas conseguem fazer isso. Ainda assim, está tudo bem. Mesmo que pareça doloroso, na verdade não dói. É uma hiperextensão natural determinada geneticamente. Reconhecemos apenas as cores azul, verde e vermelha. Todo o resto são combinações dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, porque cada pessoa tem pequenas diferenças de visão. Mas há cerca de um milhão de combinações em média. Viu só? Ou o telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 11 da noite. Só que todos os aparelhos da casa estão em silêncio. São seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns sibilos, assobios, zumbidos e até rugidos. Mas todo esse ruído não tem uma fonte externa. É por isso que o fenômeno é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou em ambos os ouvidos, constantemente ou de vez em quando. E geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada mais o distrai. O ruído nos seus ouvidos é chamado de zumbido. É bastante comum e afeta de 15 a 20% das pessoas. O zumbido começa na parte interna do ouvido, em forma de caracol, chamada de cóclea. Seu ouvido médio capta as ondas sonoras. Elas são traduzidas em impulsos elétricos no interno. Então os nervos sensoriais os transportam para o cérebro. Se o ouvido interno funcionar incorretamente, o cérebro pode interpretar maus sons. O zumbido ocorre quando há algumas alterações no nervo da cóclea. Elas podem ser causadas por ruído alto, como motosserras, britadeiras, música alta ou gritos. O zumbido pode começar após uma lesão na cabeça, pescoço ou no ouvido, ou como o efeito colateral acerta os medicamentos. Você também pode ouvir zumbidos se tiver algum problema de pressão arterial. Em outra parte do incrível corpo humano, algumas das bactérias que vivem em seu intestino podem produzir eletricidade. Chocante! Elas emitem elétrons e isso cria minúsculas correntes elétricas. É provável que seja o sistema de backup da bactéria a maneira dela de gerar energia. Os humanos são os únicos animais que têm queixos. Até mesmo nossos parentes genéticos mais próximos, os gorilas e os chimpanzés, não têm esse pequeno pedaço de osso que se estende desde a mandíbula. A inferior deles inclina-se para baixo e para trás em relação aos dentes da frente. Os cientistas ainda não solucionaram esse mistério. As opiniões sobre o motivo pelo qual as pessoas são assim diferem. Alguns pesquisadores acham que o queixo nos ajuda a mastigar a comida. Outros têm certeza de que tem algo a ver com a fala. Alguns de nós pensam que é simplesmente um lugar especial para o cavanhaque. Piscar mantém seus olhos limpos e úmidos. Mas isso não é tudo. Toda vez que você pisca, tira uma microsoneca. Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que piscar torna sua atenção mais nítida e funciona como uma pequena recarga. Já viu pequenos pontos viajando em linhas irregulares, especialmente quando está olhando para um céu azul brilhante? Eles são visíveis apenas por um segundo ou mais e podem parecer vermes minúsculos. São os glóbulos brancos que se movem através dos capilares na frente da retina. Esse é o tecido sensível à luz na parte de trás de seus olhos. Curiosamente, a maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que seja solicitada a prestar atenção. A glândula pineal em seu cérebro controla a produção de melatonina. Esse é o próprio hormônio que regula seus padrões de sono. A glândula se parece com um pinhão, por isso o nome. O cérebro humano é composto por 73% de água, e o mesmo se aplica ao coração. É por isso que se o cérebro perder até 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora sua memória, encurta a capacidade de atenção e diminui o seu humor. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de engolir um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a enviar sinais para o cérebro, dizendo para parar de beber. Caso contrário, você continuaria bebendo água por 10 a 60 minutos, quando o líquido chega às células. Mesmo que seus olhos vejam algo por apenas 13 milissegundos, seu cérebro já processará essa imagem. Para efeito de comparação, uma piscada normal dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que uma língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso se deve à maneira como é construída. É composta por 8 músculos entrelaçados. Mas, ao contrário de outros músculos, eles não se situam em torno de um osso. A estrutura da língua é semelhante à tromba de um elefante ou aos tentáculos de um polvo. Seu corpo emite luz visível. É por isso que me chamam de solzinho. Você é mais brilhante às 4 da tarde e seu brilho é menos intenso às 10 da manhã. Infelizmente, ele é mil vezes menos intenso do que o que seus olhos podem ver. O suor é composto principalmente de água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém traços de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor mais salgado é o sódio que contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado fica o suor. Seu corpo tentará se livrar do excesso e a maneira mais rápida é suar. Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% dele é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas, que formam os coágulos e evitam o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que engole e o ar que respira inicialmente descem pela mesma parte da garganta. Só um pouco mais ao fundo, a passagem se divide em esôfago, para alimentos e líquidos, e traqueia, para o ar. Quando o uvo se engole, as vias aéreas se fecham automaticamente. Isso evita que nalhe alimentos acidentalmente. Mas, ocasionalmente, ainda acontecem. Seu cérebro, às vezes, gera mais de 48 pensamentos em apenas um minuto. São quase 3 mil por hora e 69 mil por dia. As unhas crescem mais rápido na mão dominante. Se você usar mais à direita, elas necessitam ser aparadas com mais frequência. As unhas também crescem mais rapidamente no verão e durante o dia. Você pode manter na memória até 10 mil rostos diferentes. Claro, isso varia de pessoa para pessoa. E o número médio é de 5 mil. Isso não significa que consegue colocar um nome para cada um desses rostos. Trata-se apenas de um recurso de reconhecimento. Agora, você pode tentar esconder a verdade, mas seu nariz sempre vai denunciá-lo. Quando uma pessoa conta uma mentira, a temperatura ao redor do nariz e no canto interno dos olhos aumenta. Esse fenômeno é conhecido como efeito Pinóquio. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são superprovadores. São pessoas que sentem sabores mais intensamente do que outras. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se regenerar. Mas o esmalte com que são revestidos é uma das coisas mais duras do corpo humano. Muitas vezes, sua pulsação sincroniza com a música que você está ouvindo. Se um pedaço dela tem um aumento contínuo de volume ou andamento, como o rock, isso pode acelerar sua frequência cardíaca. Algumas músicas clássicas reduzem a frequência cardíaca e a pressão arterial. Este fenômeno afeta a todos, não importa se músicos profissionais, amadores ou apenas amantes da música. Existem de 2 a 5 milhões de glândulas sudoríparas em seu corpo. O suor que elas produzem é de dois tipos diferentes, o de estresse e o regulador. Ei, não se preocupe com as pequenas coisas. O suor causado pelo estresse contém ácidos graxos e proteínas. E o suor normal é feito principalmente de água, sal e um pouquinho de outras substâncias. É até possível escovar os dentes completamente e com força excessiva. Mas isso pode desgastar o esmalte e causar uma hipersensibilidade nos dentes a alimentos frios e quentes. Se você caminhasse 12 horas por dia na mesma direção, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. E não se esqueça de botas de borracha para as partes do oceano. Se o ácido estomacal entrasse em contato com a pele, provavelmente faria um buraco nela. Tudo por causa do ácido clorídrico, que é incrivelmente potente. Pode dissolver facilmente alguns metais, como magnésio ou zinco. O ácido clorídrico é o principal componente do ácido gástrico que o estômago produz. Ele protege o sistema imunológico e elimina vírus e bactérias nos alimentos que você ingere. Também ajuda seu corpo a quebrar, digerir e absorver todos os tipos de nutrientes, incluindo as proteínas. Seus lábios têm essa aparência avermelhada porque há uma grande concentração de capilares sanguíneos em miniatura logo abaixo da pele. Seu dedo mindinho é uma coisinha poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de seu poder. Os dedos indicador e médio cooperam com o polegar para agarrar e beliscar. E o mindinho, junto com o anular, fornece a força de imprensa. O órgão mais gordo do corpo é o cérebro. A gordura representa pelo menos 60% do peso seco dele. Essa qualidade levou o cérebro ao livro dos recordes. Ele ainda contém cerca de 25% do colesterol do corpo, que é vital para o bem-estar do cérebro. Então é daí que vem o termo cabeça pesada? As células esqueléticas nunca param de se regenerar. É por isso que você obtém um novo esqueleto a cada 10 anos ou mais. Esse processo fica mais lento com a idade e a regeneração leva mais tempo. Essa é uma das principais razões pelas quais os ossos ficam mais finos. E há um tipo recém-descoberto de células cerebrais cruciais para a pesquisa visual. Elas são chamadas de células-alvo. Sem a ajuda delas, você não seria capaz de localizar um conhecido no meio da multidão. Nem seu cachorro no parque. Curiosamente, as células-alvo não se importam com a aparência do que você está procurando. Tudo o que elas querem saber é se um objeto é seu alvo ou não. Ei, não seja tão exigente! Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua e o contato pode comprimir algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um minúsculo jato de saliva sem nem perceber, mas que chega a atingir 30 centímetros ou mais. Tive um amigo na faculdade que podia fazer isso quando quisesse. Era impressionante! Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. Ele é processado graças a glândulas especiais e células próprias absorvem suas propriedades. Depois disso, se transforma em saliva. Continuando, se o seu cérebro fosse um pendrive, seria totalmente insano. Nossa capacidade cerebral está entre 10 e 100 terabytes. Alguns cientistas afirmam que o espectro total pode chegar a 2,5 petabytes. Soa como um biscoito para cachorro, né? Quando o tamanho da versão completa em inglês da Wikipedia foi calculado em 2010, era de apenas 5,6 terabytes. O calor do nosso corpo pode ferver cerca de 1 litro e 700 ml de água em 30 minutos, mesmo quando estamos ociosos. Devíamos tentar isso. Nosso cérebro pode realizar até 10 quatrilhões de operações por segundo, com apenas 10 watts de potência. Um computador que pudesse fazer o mesmo precisaria de cerca de 1 gigawatt de energia. Essa quantidade pode abastecer até 300 mil casas. Sua memória é afetada pela posição do corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém, caso se levante e acene novamente. Seu cérebro tem milhões de neurônios, e todos são diferentes, assim como a velocidade de conexão entre eles. É por isso que você pode lembrar de algumas informações mais rapidamente do que outras. Nossos impulsos nervosos, porém, são super lentos em comparação com a velocidade da eletricidade. Os neurônios podem acelerar até 430 km por hora, mais devagar do que o carro mais rápido do mundo. Ainda assim, é muito veloz, porque seu cérebro precisa responder a coisas como dor ou cócegas. Aliás, ele próprio não consegue sentir dor, porque não tem interminações nervosas próprias. Pessoas com cabelos ruivos representam 1% da população. 2% têm cabelos loiros naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo o tinge, enquanto o preto é a cor mais comum no mundo. O cabelo não é apenas forte, mas também elástico. Ele pode esticar cerca de 30% de seu comprimento quando está molhado. A taxa média de crescimento dele é de 15 cm por ano. Portanto, se você nunca cortou o seu até, digamos, 80 anos, ele terá crescido até 1.200 cm, mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Ainda assim, isso não é possível porque o comprimento do nosso cabelo é programado geneticamente. O olho humano se assemelha ao motor de um carro. Ambos precisam de líquido para uma boa lubrificação. O motor necessita de óleo e os olhos de lágrimas. Para garantir que eles funcionem bem, as lágrimas são distribuídas neles. É por isso que piscamos mais de 10 mil vezes por dia. O músculo ocular é o mais rápido do nosso corpo. Podemos piscar 5 vezes por segundo ou mais. Passamos cerca de 6 segundos piscando a cada minuto. Durante o dia, ficamos 30 minutos na escuridão total, só porque fechamos os olhos, sem contar quando dormimos. A única parte do corpo humano que não obtém nenhum nutriente do sangue é a córnea. Para funcionar bem, ela precisa somente de lágrimas e fluido na frente dos olhos. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que surgem da emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem para controlar a luz que entra. Se for muita, elas estreitam a passagem dela para não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar o máximo de luz possível. Agora, de volta às nossas bocas. A língua tem muitos músculos, e alguns deles podem se esforçar apenas quando você está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Nesse sentido, somos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para que sejam usados diariamente, e alguns deles podem absorver duas ou até três vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde algo, os dentes podem exercer uma pressão incrível, até 90 quilos. Por sinal, o esmalte é considerado parte do seu sistema esquelético. Nosso corpo é cerca de 60% de água, que pode ser encontrado até nos ossos. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por esse líquido. O ácido clorídrico no estômago, também conhecido como o mais importante defensor do sistema imunológico, ajuda a eliminar toxinas, vírus e bactérias alimentares perigosos que você obtém com os alimentos que ingere. Até o próprio estômago pode ser digerido por esse ácido, mas a membrana mucosa o protege. Mesmo que você escove os dentes duas vezes por dia e nunca se esqueça do enxaguante bucal, sua boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Eca! Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias é boa para o corpo e o protegem de bactérias e vírus nocivos. Pessoas e girafas têm pescoços semelhantes. Um humano possui a mesma quantidade de vértebras cervicais que uma girafa. A diferença, porém, é sobre o comprimento. As do animal são de 25 centímetros de comprimento. Nossa coluna pode suportar pressões de até 450 quilos. Iria resistir às zebras adultas. Mas, por favor, não tente em casa. Afinal, não há zebras lá. Quando você se deita de costas e levanta os joelhos, a pressão na coluna é de cerca de 10 quilos. Não é uma zebra, com certeza, mas um gato de um bom tamanho. Nossa coluna também é muito flexível. Se pudéssemos dobrá-la, ela poderia formar dois terços de um círculo completo. Somos como cobras, então? De manhã você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, não é mais afetado pela força da gravidade e sua coluna se alonga, o que lhe dá até um pouco mais de um centímetro de altura. Pena que fica mais curto durante o dia. Uma montanha russa realmente revira seus órgãos. Então, quando você sentir que seu estômago está caindo, na verdade, está revirando dentro do seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única coisa única em seu corpo? Bom, não são. Sua impressão de língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o cheirar, é motivo suficiente para suspeitar. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, nossa, isso iria doer. Mas daria a volta na Terra mais de duas vezes. Um efeito impressionante que você não veria, porque, bom, não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Você acha que descansa enquanto está dormindo, mas, na verdade, seu cérebro não. Na verdade, ele é mais ativo à noite do que durante o dia, processando todas as informações coletadas durante o dia. Portanto, tem algum respeito. O fígado humano é o órgão mais ativo do corpo. Ele exerce mais de 500 funções, e nem todas são claras para os cientistas. Já se perguntou por que se sente tão sonolento depois do almoço? Bom, isso é porque seus ritmos circadianos, que têm ciclos de 24 horas, exigem que você tire uma soneca após 7 horas acordado. E a comida apenas contribui para esse efeito. Simples. Dores de dente e de cabeça estão ligadas graças ao nervo trigêmeo. Ele vai da mandíbula direto para a cabeça. Então, quando você sente dor de dente, ela geralmente anda de mãos dadas com a de cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, consome até 800 calorias. E sim, você gasta energia até mesmo enquanto come. Como todos os mamíferos, temos um reflexo de mergulho que desacelera ou mesmo interrompe algumas funções corporais. Para evitar que nos afoguemos, isso também se refere à frequência cardíaca. Uma pessoa pode ficar sem comer por mais de 20 dias. No entanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente irá parar de funcionar. Por falar em sono, em média uma pessoa esquece 90% dos seus sonhos. E talvez isso seja uma coisa boa. Caso contrário, imagine o quão louco o mundo seria. A cor dos seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando criança. Se pertence a uma geração mais velha que assistia a TV em preto e branco, terá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se está acostumado com a televisão em cores, seus sonhos também serão coloridos. A cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem seus órgãos espelhados ou invertidos de suas posições usuais e habituais. Ou seja, o fígado seria maior no lado esquerdo e o rim direito seria um pouco superior em relação ao esquerdo. Falando em rins, o esquerdo está um pouco mais elevado do que o direito. Isso ocorre porque o fígado é maior no lado direito do corpo. Pessoas com olhos claros, azuis ou verdes toleram melhor a dor do que aquelas com os escuros. Os cientistas acreditam que isso pode estar relacionado à melanina, que afeta a cor dos olhos. O comprimento do pé é semelhante ao do antebraço. Não acredita em mim? Vá conferir! Eu vou esperar aqui mesmo. Ei, saca só essa! Seus ossos são projetados para serem muito usados todos os dias. Alguns podem absorver a força de duas ou até três vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante! Mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde algo, eles podem suportar uma pressão incrível, de até 91 quilos. Por sinal, o esmalte é considerado parte do sistema esquelético. Sempre que você gira a mão, os ossos dentro do antebraço se cruzam. Segure seu braço e vire a palma da mão para a frente. Primeiro para cima e depois para baixo. Você terá certeza de que é verdade. O seu corpo não é apenas 60% água. Os seus ossos também contêm algum líquido. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por água. O olho tem algo em comum com o motor de um carro. Ambos não podem funcionar corretamente sem vários líquidos. Ele precisa de lágrimas tanto quanto o motor precisa de óleo. Elas devem se espalhar uniformemente sobre a superfície do olho. É por isso que você pisca até 20 mil vezes por dia. E sua pálpebra desempenha o papel de um limpador de para-brisa. A única parte do corpo humano que não obtém nenhum nutriente do sangue é a córnea. A superfície transparente da frente do olho. Em vez disso, é alimentada por lágrimas por fora e fluidos especiais por dentro. Quando você fica vermelho, significa que há aumento do fluxo sanguíneo em seu corpo. E então, não apenas suas bochechas, mas também o revestimento do estômago fica um pouco vermelho. É porque há muitos vasos sanguíneos ali. Quando há mais sangue do que o normal nesses locais, o forro fica vermelho. O revestimento do estômago é substituído a cada 3, 4 dias. Isso impede que o órgão se destrua. Os ácidos digestivos são excepcionalmente poderosos. As pessoas podem acidentalmente engolir pequenos objetos como vidro, itens de plástico, moedas e muitos outros. Normalmente, eles não causam nenhum dano e passam pelo trato digestivo em 48 horas. Pequenas quantidades de plástico que você pode consumir por engano não farão mal. Mas o seu estômago terá problemas para digerir a grama. Animais que pastam têm dentes e estômagos especiais para processar folhas e grama cruas. As pessoas não estão equipadas dessa maneira. Muuu! O estômago é o protetor mais importante do sistema imunológico. Ele contém ácido clorídrico que elimina toxinas alimentares, vírus e bactérias perigosas que vêm junto com os alimentos que você ingere. O próprio estômago seria digerido por esse ácido forte se a membrana mucosa não o protegesse. Você tem dois músculos realmente rápidos. Eles controlam o fechamento das pálpebras e são os mais velozes em seu corpo. Seus olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando um reflexo especial é acionado, por exemplo, quando algo de repente toca seu olho, esses músculos precisam apenas de um décimo de segundo para fechar as pálpebras. As mulheres, em geral, piscam com mais frequência do que os homens. Além disso, quanto mais você envelhece, mais frequentemente o faz. Por sinal, quando assiste a um filme com um amigo, os dois piscam em uníssono. Você acha que deve ser o aperto de mão firme aos exercícios de força? É mais provável que seja graças ao seu dedo mindinho. Brincadeira! De qualquer maneira, o mindinho é o dedo mais forte que existe. É responsável por 50% de toda a força da mão, mas o dedo mais usado é o polegar. Se uma pessoa o perde, a mão se torna 40% menos ágil. Ah, e o polegar tem seu próprio pulso, graças à artéria que passa por ele. Os dedões dos pés carregam mais de 40% do seu peso, mais do que todos os outros dedos combinados. Resumindo, todos são importantes. Eles fornecem suporte e equilíbrio quando você anda. E quando corre, o ajudam a ser mais rápido. Não mais do que 2% das pessoas têm cabelos ruivos naturais. Elas são seguidas pelas de cabelo loiro, cerca de 3%, e todos os tipos de tons de marrom, cerca de 11%. Mas as cores de cabelo mais comuns são preto e castanho escuro. O cabelo é quase indestrutível. Ele pode ser queimado ou afetado por ácidos fortes, mas isso é tudo que se pode fazer para destruí-lo. O seu cabelo geralmente para de crescer em um determinado comprimento. E como um fio vive de 2 a 7 anos, o comprimento normalmente não ultrapassa 106 centímetros. Diga isso para esta senhora, Xie Gyuping, da China, que alcançou o recorde mundial do Guinness com o cabelo mais comprido de todos os tempos. Em 2004, ele tinha pouco mais de 5 metros de comprimento. Uau! Incrível! As unhas também podem ficar incrivelmente longas. Uma das mais longas do mundo pertenceu a esse cara, Shridhar Shilal, da Índia. O comprimento combinado das unhas dele chegava a 9 metros, que é quase tanto quanto um ônibus de dois andares em Londres. O homem as cortou em 2018. As unhas nos ajudam a pegar pequenos objetos e descolar adesivos. Mas isso não é tudo. Se você não tivesse uma estrutura rígida na extremidade, não seria capaz de entender com que firmeza deveria segurar as coisas. Não é só o cabelo e as unhas, mas também o fígado pode crescer. É o maior órgão interno em massa e pode se regenerar completamente a partir de apenas 51% de sua massa original, voltando ao seu tamanho total. Ao mesmo tempo, danos constantes ao órgão resultam em cicatrizes. O maior órgão de todo o corpo é a pele. Representa mais de 15% do peso total dele. As pessoas perdem de 30 mil a 40 mil células de pele a cada minuto. Isso chega a 4 quilos por ano. Sabe aquela poeira em sua casa? Bom, agora você sabe de onde vem parte disso. A língua não é o único órgão que o ajuda a reconhecer os sabores. Seu nariz também desempenha um papel crucial nesse processo. Costuma-se dizer que ele é responsável por 75% a 95% da percepção do paladar. Tente segurá-lo na próxima vez que comer. Mastigue uma cebola ou coma peixe defumado. Não é que você não sentirá nenhum sabor, mas vai ser bem mais suave. Suas papilas gustativas não funcionarão corretamente se sua boca estiver muito seca. Você simplesmente não sentirá o sabor até que o alimento esteja coberto de saliva. Ela contém enzimas, que são moléculas de proteínas complexas e começam a quebrar a comida assim que ela chega à boca. Um estudo recente descobriu que as pessoas podem distinguir mais de um trilhão de odores. Você tende a se lembrar melhor deles do que dos sons ou imagens. É por isso que os cheiros podem evocar memórias distantes. Quando está dormindo, não sente nenhum cheiro. Seu sentido do olfato basicamente desativa a noite. Mesmo que haja um fedor terrível em seu quarto, você não vai perceber. Tenho certeza de que meu cachorro está aliviado ao ouvir isso. A cor dos seus sonhos parece ser afetada pela TV que você assistia quando criança. Se era preto e branco, provavelmente terá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se está acostumado com a televisão em cores, é provável que seus sonhos sejam coloridos. Hum, que tipo de sonhos as pessoas na Idade Média tinham então? Com cavaleiros da época? Seu coração pode denunciá-lo quando você mente, começando a bater mais rápido. O das mulheres é geralmente menor do que o dos homens. É por isso que eles têm que trabalhar mais e fazer mais batidas. Caso contrário, não serão capazes de bombear sangue suficiente. Mesmo que você escove os dentes duas ou mais vezes ao dia, e nunca se esqueça do enxaguatório bucal, sua boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo. Milhões de bactérias vivem ali. A boa notícia é que a maioria delas faz bem à saúde. Elas protegem seu corpo contra bactérias e vírus ruins. O segundo lugar mais sujo é o umbigo. Você realmente não usa depois de nascer. Portanto, essa área abandonada acumula todos os tipos de germes, suor e sujeira. são mais de 2.300 espécies bacterianas na região que precisam de atenção extra. Dizem que os olhos não crescem com o resto do corpo. Bom, não é 100% verdade porque eles não estão totalmente desenvolvidos até você ter cerca de 21 anos. Mas os campeões absolutos de crescimento aqui são seus ouvidos e nariz. Eles nunca param de crescer. Uau! O que era aquela coisa sobre elefantes mesmo? Deve ter sido um vídeo diferente. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, nossa, você estaria em uma situação realmente difícil. Mas eles dariam a volta na Terra quatro vezes. Você não consegue fazer cócegas em si mesmo, não importa o quanto tente. Acabou de tentar isso e falhou, não é? Isso porque seu cérebro avisa que você está prestes a fazer cócegas, o que não pode acontecer se for outra pessoa. Já se perguntou por que você fica com tanto sono depois do almoço? Um dos motivos é o seu ritmo circadiano, que funciona em um ciclo de 24 horas. Ele exige que você tire uma soneca sete horas após acordar. E a comida só contribui para esse efeito. Tão simples assim. Ups! Com licença, está na hora. Zzzzzz! A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas cinco sentidos. Mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre nove e vinte sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilíbriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas oito tipos sanguíneos diferentes. Mas na realidade existem mais de trinta sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Capitou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 quilômetro de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada seis dias para evitar que seja digerido pelos ácidos. As células nervosas transmitem mil impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 quilômetros por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas e seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é mil vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor. Seu corpo está tentando se livrar do excesso e a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo. E você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera. Ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida e atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas. Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho, tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando um mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês. Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de dois elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar. Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo e seu cérebro recebe mais oxigênio, o que o ajuda a funcionar melhor. O homem que tem a voz mais profunda do mundo pode produzir sons que os humanos, inclusive ele, não conseguem ouvir, mas os elefantes sim. As veias parecem azuis porque a luz precisa passar por camadas de pele e gordura até alcançá-las. Sua pele espalha muito da porção vermelha contida na luz branca antes de chegar ao sangue. Isso deixa sobrando apenas a luz azul que volta aos seus olhos. Uma pessoa que tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Fantosmia é a condição oposta quando alguém sente um odor que não está realmente lá. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. É 73% de água e o mesmo acontece com o coração. É por isso que se seu cérebro perder cerca de 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora sua memória, diminui sua atenção e seu humor. A primeira pessoa conhecida a ter olhos azuis viveu na Idade da Pedra há 7 mil anos. Seu rim direito é provavelmente menor e fica mais abaixo do que o rim esquerdo para dar espaço para o fígado. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de beber um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a disparar sinais para o cérebro, dizendo que é para parar de beber. Caso contrário, você continuaria ingerindo água durante os 10 a 60 minutos que o líquido leva para chegar às células. Seus olhos podem ver algo por meros 13 milissegundos e seu cérebro já processará essa imagem. O piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que a língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso ocorre devido à forma como é construída. Ela é composta por 8 músculos entrelaçados. A língua é o único músculo com extremidades não conectadas ao osso. Os outros músculos unem dois ossos em ambas as extremidades porque é assim que fazemos o movimento. Existem cerca de 700 espécies diferentes de bactérias em sua boca. Mais de 100 bilhões vivem lá. Sua pele é seu maior órgão. Pode cobrir uma área de superfície igual a duas toalhas de banho. É responsável por cerca de 16% do peso corporal e tem cerca de 2 metros quadrados. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano. Você se cansa rapidamente quando está no calor. Isso acontece porque seu corpo precisa se esforçar muito para se manter frio, o que acrescenta muito trabalho extra. Então você fica exausto e cansado, mesmo que não faça nenhum esforço físico. Seu corpo tem 78 órgãos, mas apenas 5 são essenciais para a sobrevivência. Cérebro, fígado, rins, pulmões e coração. Ah, o telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 23 horas. Só que todos os aparelhos da casa estão silenciosos. São seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns assobios, chiados, zumbidos e até mesmo rugidos, mas sem que esse barulho tenha uma fonte externa. Isso é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou ambos os ouvidos constantemente ou de tempos em tempos. Eles geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada o distrai. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são super provadores. Essas são pessoas que sentem mais fortemente os sabores do que outras. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo e os destros, bem, você adivinhou, preferem mastigar do lado direito. Mesmo que suas impressões digitais estejam danificadas, elas voltarão a crescer no mesmo padrão único. Ao respirar, um único pulmão usa apenas 5% do oxigênio que você inalou. Você não consegue se lembrar de algo isolado. Quando está tentando pensar em um detalhe como a cor da camiseta que seu amigo estava usando na outra semana, vai se lembrar de alguns outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde você o viu, coisas sobre as quais conversaram. O hipocampo é a parte do cérebro que armazena memórias. Geralmente as agrupa, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Elas são agrupamentos de células sensoriais em sua língua. As que estão mais próximas da superfície têm vida mais curta. É por isso que você não precisa esperar muito para sentir o gosto novamente depois de queimar a língua. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento do cérebro. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando o seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há uma fração de segundo de atraso nesse processo. Isso significa que seu cérebro recebe a mesma informação duas vezes e a processa como o evento que aconteceu antes. Apenas 30% das pessoas podem dilatar as narinas e um terço pode dobrar o polegar para trás. Algumas pessoas podem produzir um ruído estrondoso na própria cabeça. Tudo o que precisam fazer é tensionar os ouvidos ou a mandíbula. Há um pequeno músculo na orelha. Ele amortece os sons altos como quando você está mastigando mas algumas pessoas podem flexionar esse músculo e isso cria um estrondo audível. As pontas dos dedos são sensíveis mas centenas de vezes menos do que os lábios. Você inala muitos tipos diferentes de detritos incluindo 700 mil de suas próprias escamações de pele e isso em apenas um dia. Um espasmo hipnótico é uma contração que você pode sentir ao adormecer. É um movimento muscular abrupto que ocorre durante a fase do sono não-RM. Isso pode criar uma ilusão de queda. Uma das teorias é que quando você está cochilando seu cérebro vê o relaxamento dos músculos como um sinal de que você está com problemas e realmente está caindo. Portanto, ele envia sinais aos músculos para protegê-lo tensionando. A sinestesia é uma habilidade especial e rara em que as pessoas podem saborear música ou ouvir cores. Apenas uma em cada duas mil pessoas tem isso. Para algumas o coentro pode ter gosto semelhante a sabão porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas de 4 a 14% da população mundial tem genes especiais que podem detectá-lo. 18% das pessoas podem mover ambas as orelhas ao mesmo tempo, enquanto 22% podem mover uma orelha de cada vez. Quem faz isso usa músculos vestigiais fracos que recebemos dos humanos ancestrais que o tinham em comum com os gatos. Os humanos mudam de cor com o tempo. Um hematoma aparece porque há sangramento sob a pele. Minúsculos vasos sanguíneos são esmagados e um pouco de sangue fica preso lá. No início se forma uma mancha vermelha porque o sangue é rico em oxigênio. Mas depois ela fica roxa, verde, amarela ou mesmo cinza quando os níveis de oxigênio caem. O suor não tem cheiro próprio. O odor desagradável é causado por bactérias em sua pele. Quando o suor sai dos poros do corpo a bactéria o decompõe em ácidos. O que a maioria dos desodorantes realmente faz é eliminar as bactérias em sua pele. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje. Isso porque elas assistiam a TV em preto e branco. O queijo azul é outra coisa que afeta seus sonhos e os torna mais vivos. Cascas de ovo podem ser usadas para o cultivo de novos ossos humanos. A casca do ovo da galinha contém carbonato de cálcio que é algo que você também tem nos ossos. É provável que a comida no avião tenha um sabor diferente do que no solo. Isso porque você perde até 30% da sensibilidade de suas papilas gustativas devido à secura e à pressão dentro do avião. Isso é especialmente verdadeiro no caso de alimentos salgados e doces. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho e elas alternam turnos a cada hora. Você não conseguiria sentir o gosto dos alimentos sem a saliva. Suas papilas gustativas têm quimio-receptores que reconhecem diferentes sabores, mas eles precisam de um pouco de líquido para que esses sabores se liguem às moléculas. Além disso, você não pode sentir o sabor de coisas que a saliva não dissolve. O cérebro, na verdade, não pode sentir dor. Ele tem um centro de dor, mas não possui receptores de dor propriamente ditos. Quando sua cabeça dói, pode ser devido a nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. Um único fio de cabelo humano pode suportar um peso de 100 gramas. É quanto pesam duas barrinhas de chocolate. As unhas dos pés crescem quase quatro vezes mais lentamente do que as das mãos e ficam mais expostas e são usadas com maior frequência. Você deve ter pelo menos algumas fotos com olhos vermelhos. Quando o flash da câmera dispara, seus olhos não estão preparados para tal quantidade de luz. Suas pupilas permanecem dilatadas e é por isso que a luz é refletida nos vasos sanguíneos vermelhos da coroide. Essa é uma camada de tecido na parte posterior do olho que nutre a retina. O pulmão direito é maior do que o esquerdo porque seu corpo precisa abrir espaço para o coração. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se curar. O masseter é o músculo mais forte que você tem com base em seu peso. Junto com o resto dos músculos da mandíbula, ele pode fechar os dentes com uma força de 90 quilos nos molares e 25 quilos nos incisivos. As cebolas produzem um irritante químico especial, ele estimula glândulas especiais em seus olhos fazendo com que liberem lágrimas. Seu nariz pode memorizar até 50 mil cheiros diferentes e detectar mais de um trilhão de odores. Todos nós temos nosso próprio cheiro exceto os gêmeos idênticos. Esse cheiro é parcialmente determinado pela genética mas também depende de sua dieta higiene e ambiente. Comer neve não é a melhor maneira de se manter hidratado. Seu corpo precisa de muita energia para transformá-la em água. A neve pode fornecer um pouco de hidratação mas também diminuirá a temperatura do seu corpo o que não é o melhor cenário se você está tentando sobreviver às condições adversas do inverno. Você queima algo entre 100 e 200 calorias por hora em pé. Ficar sentado queima de 60 a 130 calorias dependendo de sua altura, peso, sexo e idade. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça irritante devido ao sorvete. É assim que seu cérebro diz para você diminuir o ritmo e talvez parar de comer algo que está tão gelado. O principal objetivo dos cílios é proteger os olhos da areia, da umidade, poeira e resíduos no ar. Seus cílios sentem quando algo chega muito perto dos olhos como um inseto voando em sua direção e ativam o reflexo de piscar. Piscar também ajuda quando você precisa limpar algumas partículas minúsculas ou detritos presos em seus pontos lacrimais. Essas são pequenas aberturas que você tem nas pálpebras. É por aí que as lágrimas são drenadas. Suas sobrancelhas impedem que o suor escorra diretamente para os olhos. Sua pele e o formato dos ossos também trabalham juntos para direcionar o suor para as laterais do rosto. Não somos os mais rápidos, mais fortes ou maiores no reino animal, mas somos os melhores em corridas de longa distância. Isso porque temos pernas longas e nosso corpo pode perder o excesso de calor através do suor. Mesmo há muito tempo, nossos ancestrais caçavam animais perseguindo-os por longos períodos de tempo. Eventualmente, criaturas menores acabavam se cansando. Os cinco sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. Pró-percepção é quando o seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição, mesmo que você não as veja. Tipo, se seu braço está atrás das costas, você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia, porque essas criaturas não sabem que seus braços existem se não puderem vê-los. A termocepção é uma capacidade de sentir a temperatura. Equilíbrio-cepção é um senso de equilíbrio. Você também tem nocicepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, há cronocepção, que é a capacidade de sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, mas as pessoas não os têm. Seus botões gustativos não são visíveis a olho nu. Essas pequenas saliências na língua são papilas linguais. Existem de quatro tipos. Todas são cobertas por botões gustativos, exceto a última. As papilas filiformes são responsáveis pelo sentido do tato na língua. Seu dedo mínimo detém 50% da força total que você tem em sua mão. Seu fígado é um órgão muito importante que funciona muito e é responsável por 500 funções individuais. Até 10% dele é feito de gordura. O fígado tem a capacidade de se regenerar. Você pode queimar calorias quando toma um banho quente. Tantas quantas perderia se fizesse uma caminhada de meia hora. A maioria das pessoas precisa de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você tiver acabado de fazer uma refeição grande e saborosa. Em média, o coração é do tamanho do seu punho. Ele bate 115 mil vezes e bombeia cerca de 2 mil litros de sangue diariamente. Pergunta rápida. Você acha que sabe tudo sobre seu próprio corpo? Tem certeza? Bem, e quanto ao fato de que 25% dos ossos de um adulto ficam nos pés? Ou que as papilas gustativas não são realmente aquelas protuberâncias na sua língua? Bem, prepare-se para abrir os seus olhos. Ai! Não, não! Nós não vamos abrir os olhos de ninguém. Não fazemos cirurgias aqui no Incrível? Bem, talvez em um vídeo no futuro. De qualquer forma, aqui vamos nós com um monte de robôs de fundo biológico para confundir seu cérebro. Seu estômago recebe um novo revestimento a cada 3 ou 4 dias. Dessa forma, seu corpo evita que o estômago digira a si mesmo. Seu cérebro contém mais de 86 bilhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa galáxia Via Láctea. A propósito, se você decidisse contar todas aquelas numerosas células nervosas no cérebro, levaria até 3 mil anos. Melhor começar logo! Suas unhas crescem mais rápido na mão dominante. Em outras palavras, se você escreve com a mão direita, tem que aparar as unhas dessa mão com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Quando o cérebro envia mensagens para diferentes partes do corpo, os sinais viajam ao longo dos nervos a uma velocidade de até 430 km por hora. Isso é muito mais rápido que um carro esportivo. As pessoas passam mais de 4 anos de suas vidas comendo. Uau! O serviço do restaurante é tão demorado? Ei, é brincadeira! Os músculos mais rápidos do corpo humano são aqueles que fazem seus olhos piscar. A velocidade de contração deles é de um piscar de olhos em menos de um centésimo de segundo. Em um dia, você pode piscar mais de 15 mil vezes. Ao longo da vida, uma pessoa processa em média mais de 45 toneladas de comida. Isso é mais do que o peso de 7 elefantes juntos. E como você come um elefante? Sim, uma mordida de cada vez. Se alguém decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros, o que é 40 mil vezes mais que a distância entre a Terra e a Lua. Se você não tem insônia, provavelmente passará cerca de um terço da vida dormindo. Mas há criaturas que dormem ainda mais. Por exemplo, para um cachorro, este tempo é de 44% da vida e para uma píton, 75%. Durante apenas um dia, todo o sangue do seu corpo viaja mais de 19 mil quilômetros. Isso é metade da distância ao redor da Terra. Seu esqueleto se renovará completamente em 10 anos. E sim, sem cirurgia. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. E não me diga que eu não me exercito o suficiente. A cada minuto, seu corpo perde mais de 3 mil células epiteliais. São quase 200 mil células da pele por hora e mais de 4 quilos por ano. Ei, é a dieta de emagrecimento de perda das células epiteliais. Mas não se preocupe, você ainda tem cerca de 300 milhões de células epiteliais a qualquer momento. Além disso, sua pele se renova completamente a cada 28 a 30 dias. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Um pedaço de apenas 25% do peso original do fígado pode voltar ao seu tamanho normal. As células da pele criam muita poeira não só debaixo da sua cama, mas também na atmosfera da Terra. Se alguém coletasse todas as células epiteliais descamadas flutuando pelo ar, essa poeira pesaria até um bilhão de toneladas. Isso é 150 vezes o peso da grande pirâmide de Gizé. Que tal essa comparação? Você não conseguirá ver suas papilas gustativas a olho nu porque elas são muito pequenas. As pequenas protuberâncias que a maioria das pessoas tomam como papilas gustativas são chamadas de papilai. As papilas gustativas de verdade ficam no topo dessas projeções parecidas com pelos. A propósito, as papilas gustativas também têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais de 10 a 14 dias. Então, elas saboreiam bem pouco da vida. Uma pessoa tem em média mais de 100 mil fios de cabelo na cabeça. E como esse cabelo cresce cerca de 15 centímetros por ano, ele terá mais de 12 metros ao longo da vida. Algumas pessoas podem ouvir seus globos oculares se movendo dentro das órbitas oculares. Isso não deve ser divertido. Ao contrário de outras partes do seu corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Sua pele enruga se você ficar na água por muito tempo. Mas não porque ela absorve água. Quando o seu corpo está molhado, os dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma melhor aderência. Você sabe, assim como quando as bandas de rodagem dos pneus do seu carro aderem melhor à estrada quando são novos. Seus olhos são um instrumento incrível. Eles podem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes. Seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo mesmo quando você está descansando. Quando está dormindo, ele ainda consome quase tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia. Uma pessoa adulta tem cerca de 25% de todos os seus ossos nos pés. A maioria deles é pequenina, mas fundamental. Se esses ossos ficarem desalinhados, o resto do corpo também ficará. Você respira cerca de 20 mil vezes por dia. Tente não parar. Na verdade, estabeleci um recorde pessoal hoje por dias consecutivos respirando e pretendo superá-lo amanhã. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. São quase 5 vezes mais fortes que uma barra de aço com a mesma largura, mas podem fraturar com impacto e são bastante frágeis. Os dedos não têm músculos para fazê-los se mover. Todos os músculos que movem as articulações dos dedos estão localizados no antebraço e na palma da mão. Seu corpo contém mais de 37 trilhões de células. A Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. Isso significa que existem mais de 5 mil vezes mais células no seu corpo do que pessoas no nosso planeta. Certamente depende do seu estilo de vida e do quanto você se move, mas uma pessoa caminhará em média até 180 mil quilômetros na vida, o que é metade da distância da Terra até a Lua ou mais de 4 vezes maior que a distância ao redor do nosso planeta. Se uma pessoa tem anosmia, também chamada de cegueira do olfato, ela não consegue distinguir e detectar cheiros, mas ela ainda pode ser mal cheirosa. Desculpe. Você começa a sentir sede quando a perda de água é de 1% do seu peso corporal. Com mais de 5%, você pode até desmaiar. A perda de água que é maior que 10% do peso corporal e a desidratação podem acabar com uma pessoa. Entende o que quero dizer? O músculo mais forte em seu corpo com base em seu peso é o músculo da mandíbula. Sim, o meu está muito desenvolvido. A qualquer momento, 50 mil células no seu corpo estão sendo substituídas por novas. Cara, isso até parece como a empresa onde eu trabalhava. No final da vida, uma pessoa pode lembrar em média de até 150 trilhões de informações, exceto onde ela deixou a chave do carro. Mesmo que as impressões digitais estejam muito danificadas, elas ainda se regeneram com o seu desenho original. Seu espirro mais forte pode viajar a uma velocidade de mais de 160 km por hora, quase tão rápido quanto um paraquedista em queda livre. Uma pessoa tem em média cerca de 250 pelos em cada sobrancelha. Esses pelos são completamente substituídos a cada 4 meses. A capacidade de memória do cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes em um disco rígido, o que equivale a mais de 8 milhões de fotos. As pessoas são as únicas criaturas vivas que podem naturalmente dormir de costas. Até os macacos costumam dormir sentados, apoiados em alguma coisa. Seu osso mais longo é o fêmur e o menor fica na orelha e ele é mais curto que um grão de arroz. O maior órgão do seu corpo é sua pele. Apesar de ser fina, ela pesa surpreendentemente de 4 a 5 quilos. Esse é o peso de um gato doméstico saudável e bem alimentado. Seu crânio pode parecer uma peça só, mas na verdade ele consiste em 29 ossos diferentes. A única parte do seu corpo que não pode se regenerar são os dentes. As pessoas destras tendem a mastigar a maior parte dos alimentos no lado direito da boca, enquanto os canhotos optam pelo outro lado. De todas as pessoas que conseguem mexer as orelhas, apenas 30% conseguem mover somente uma delas. Quanto talento! Toda pessoa tem covinhas na parte inferior das costas, mas em algumas pessoas elas são mais pronunciadas do que em outras. Essas covinhas aparecem em lugares onde a pelve está conectada com o sacro, então sua existência, mesmo que não seja aparente, faz sentido. Seu pulmão direito é mais curto que o esquerdo, pois ele precisa deixar algum espaço para o fígado. O pulmão esquerdo, por outro lado, é mais estreito, pois precisa dar espaço para o coração. Os pulmões de um homem geralmente podem conter mais ar do que os de uma mulher. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à TV. Na verdade, isso deve lhe dizer algo útil. Ao completar 60 anos, você provavelmente terá perdido 50% de suas papilas gustativas. Seu cabelo cresce duas vezes mais rápido quando você está viajando de avião. Isso tem a ver com a pressão atmosférica mais alta. Os músculos, que ajudam os olhos a focar, fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos da perna se moverem tanto, precisa caminhar 80 quilômetros. Quando você ouve música, seu coração começa a bater em sincronia com ela. Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e sacudir os olhos rapidamente para frente e para trás. Isso não significa que tem alguma coisa errada com os olhos delas, é apenas uma habilidade especial que elas têm. Seus ossos foram feitos para serem bastante usados diariamente e alguns deles conseguem absorver duas ou até três vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde em alguma coisa, os dentes conseguem exercer uma pressão incrível de até 90 quilos. Por falar nisso, o esmalte que cobre eles é considerado parte do sistema esquelético. Seu estômago tem uma capacidade incrível, ele consegue segurar quase dois litros de líquidos, quase uma garrafa grande de coca. É bastante difícil estimar quanta comida sólida é possível espremer dentro do estômago, já que ela é processada com seus dentes antes de cair lá. Com certeza não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas um frango de um tamanho bom provavelmente caberia. Sempre que você gira a mão, os ossos do pulso se cruzam. Segure ele com a outra mão para verificar. É, não adiantou muita coisa, né? Agora mostre-me onde fica o seu estômago. Se estiver apontando para a sua barriga, sinto muito, você errou. Ele fica aqui, ó, escondido entre as costelas. Aqui está uma curiosidade sobre os ossos. Você já sabe que 60% do seu corpo é composto por água, né? A novidade é que seus ossos entram nessa porcentagem também. Cerca de 25% da massa óssea do corpo é composta por água. Os cientistas acreditam que o apêndice deixará de existir em breve. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele ajudava nossos ancestrais a processar as cascas de árvores que eles comiam. Isso já não faz parte da nossa alimentação, então o apêndice pode sumir do corpo humano sem causar nenhuma consequência. O olho humano é parecido com um motor de carro. Os dois precisam de muitos líquidos para funcionarem direito. O motor precisa de gasolina e o olho precisa de lágrimas. Para que ele trabalhe bem, as lágrimas precisam ser bem distribuídas por toda a extensão ocular. É por isso que piscamos até 20 mil vezes por dia. Então, a pálpebra como um limpador de para-brisa. Quase todo o nosso corpo é coberto por pelos, mesmo quando não os vemos. Eles crescem até dentro do umbigo e servem para pegar fiapos de tecido. A única parte do corpo humano que não recebe nenhum nutriente do sangue é a córnea ocular. Em vez disso, ela é alimentada pelas lágrimas e pelos fluidos que ficam na frente dos olhos. Sabia que você tem um guarda-costas pessoal? Pois é, seu fígado está aí para proteger você de todas as toxinas e muitas outras coisas que você não quer ter. Ele também sempre se regenera. Quando você fica enrubecido, significa que há um fluxo maior de sangue no corpo. E não são apenas as bochechas que ficam vermelhas, o revestimento do estômago também. É que ele possui um monte de vasos sanguíneos e quando há mais sangue do que de costume, ele fica vermelho. Apenas 43% de você é só você. Mais de 50% do seu corpo é composto por criaturinhas que vivem mais no seu intestino e em outras partes do seu corpo. Mesmo assim, embora suas próprias células estejam em menor quantidade do que as microbiais, há em média cerca de 100 trilhões delas dentro de você. Vamos contar. Você começa. As paredes do seu estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Isso é feito para que o órgão não se autodestrua. Os ácidos digestivos que temos podem ser bastante destrutivos. Se tem uma coisa que descansa enquanto você está dormindo é o nariz. Ele não sente cheiro algum enquanto você dorme, pois o olfato é desativado à noite. Mesmo se houver algum cheiro horrível no quarto, você nem se incomodará. Quando engolimos acidentalmente objetos pequenos como coisas de plástico, vidro, moedas e outros, eles passam pelo trato digestivo dentro de 48 horas. É sério, não é por mim. Você tem coisas melhores para fazer. Os cientistas acreditavam que conseguimos distinguir entre 10 mil cheiros. Nada disso. Pesquisas recentes mostraram que as pessoas conseguem distinguir mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos melhor deles do que qualquer outra coisa. E os cheiros podem até despertar memórias antigas. Conseguimos digerir quantidades minúsculas de plástico, mas o sistema digestivo humano não consegue tolerar capim. Os animais que pastam possuem dentes especiais e vários estômagos para processar folhas cruas e capim, enquanto nós não temos nenhuma dessas coisas. Mas não fique triste. Entre os mamíferos, só os humanos conseguem andar sobre as patas traseiras e manter essa postura durante a vida inteira. Você pode discordar, dizendo que os cangurus e gorilas andam em pé também. Mas esses bichinhos australianos usam a cauda como uma terceira perna e os gorilas usam seus braços compridos para manter o equilíbrio. O estômago é o defensor mais importante do sistema imunológico. O ácido clorídrico estomacal mata toxinas perigosas, vírus e bactérias que entram nele junto com a comida. Esse ácido consegue digerir até o próprio estômago, mas a membrana mucosa o protege. A gordura corporal não é tão inútil quanto você pensa. Ela age como um isolante térmico, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia grande parte da gordura para dentro da região da cintura, pois é onde seus órgãos internos ficam. Se alguma coisa acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger suas vísceras de danos irreversíveis. Temos dois músculos super rápidos, são eles que controlam o fechamento das pálpebras. Eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. É por isso que quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos dentro de 100 milésimos de segundo, ou seja, menos de um décimo de segundo. Nós reconhecemos apenas cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma mistura dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano consegue ver, pois as pessoas têm pequenas diferenças visuais, mas é cerca de um milhão em média. Mesmo se você escovar os dentes duas vezes ao dia e nunca se esquecer de usar o enxogante bucal, sua boca continuará sendo uma das partes mais sujas do corpo. Eca! Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria delas é boa para o corpo e protege de bactérias ruins e vírus. O segundo lugar mais sujo é o umbigo, provavelmente porque é o local mais ignorado do corpo. O fato é que não o usamos depois do nascimento. Então, essa região esquecida acumula todos os tipos de germes, suor e sujeira. O umbigo tem mais de duas mil e trezentas espécies bacterianas e precisa de uma atenção especial. Você acha que tem um aperto de mãos firme graças a todos os seus treinos de força? Nada disso! Você deve essa força ao seu dedo mínimo. Brincadeirinha! É que o dedo mindinho é o mais forte de todos. Esse humilde dedo é responsável por metade da força da mão. Mesmo assim, o dedo mais usado é o polegar. Ele toma para si 40% do movimento da mão. Bem, isso provavelmente também o torna o dedo mais importante. Outros humildes ajudantes são seus dedos dos pés, que sustentam 40% de seu peso corporal. Se algum dia ouvir alguém dizer que os humanos não precisam dos dedos dos pés, não acredite. Eles também são os maiores propulsores quando você está andando. Tomates possuem mais genes que os seres humanos, mas isso não é preocupante, pois o que importa não é a quantidade, e sim a complexidade das conexões genéticas. As unhas não servem só para nos ajudar a pegar objetos pequenos e tirar adesivos de produtos. Se você não tivesse uma estrutura rígida para pressionar, não conseguiria saber quão firmemente deve segurar uma coisa. A cor de nossos cabelos é facilmente explicada pelos genes. Existem não mais que 2% de pessoas naturalmente ruivas. Elas são seguidas pelas loiras, cerca de 3%, e por todas as outras variedades de tom castanhos, que são só 11%. A grande maioria tem madeixas pretas, incluindo o castanho muito escuro. Seu cabelo pode parar de crescer quando atinge determinado comprimento. O cabelo geralmente cresce de 2 a 7 anos, e então geralmente não passa dos 106 centímetros. Bem, diga isso para essa garota da China, que quebrou todos os recordes capilares com suas madeixas de Rapunzel. Em 2004, seu cabelo tinha 5,6 metros de comprimento. Rapunzel, você se mudou para a China, colega? Quando rimos, pensamos, olhamos para alguma coisa, sonhamos, nos movimentamos, ou fazemos qualquer outra atividade com nosso corpo, pequenos sinais elétricos e químicos percorrem nossos neurônios junto com essas conexões. Nosso cérebro está sempre ativo, às vezes até mais quando estamos dormindo do que quando estamos acordados. E com isso, os neurônios produzem e enviam mais informações que todos os celulares do mundo inteiro. Você está sentado em algum lugar lá fora quando um inseto sobe na sua perna. Sua pele possui neurônios sensoriais e eles enviam uma mensagem para o cérebro com velocidade impressionante, 193 quilômetros por hora. O cérebro envia uma mensagem de volta dizendo a perna para sacudir o inseto. E a velocidade dessa informação viaja muito mais rápido, a 320 quilômetros por hora. As unhas dos pés crescem cerca de quatro vezes mais devagar que as das mãos. Isso acontece porque fazemos mais coisas com as mãos do que com os pés, então as unhas das mãos correm mais risco de quebrar. Existe uma grande possibilidade de a sua mão direita ter tipos diferentes de micróbios em comparação à esquerda. Isso acontece porque eles cobrem nossa pele dos pés à cabeça e a variedade deles depende da espessura, umidade, temperatura, textura e química da pele. E isso pode mudar já que usamos nossas mãos de formas diferentes. Nossas unhas e cabelos são feitos de queratina que é um material que encontramos em certas partes de outros animais também. Por exemplo, em garras, cascos, chifres, lã, pelos, penas, bicos, cascos de tartaruga e empenas de porco-espinho. Nosso corpo é composto de poeira estelar. É sério! Os elementos mais complexos do corpo humano só podem ter vindo de supernovas. As primeiras estrelas eram apenas nódulos gasosos que se juntaram e em determinado ponto começaram a entrar em combustão. Por fim, isso causou uma reação nuclear em seu centro. As estrelas que estavam lá logo após o Big Bang eram 50 vezes maiores que o nosso Sol é agora. dentro delas havia um processo constante de produção de elementos. Essas estrelas gigantes estavam queimando seu combustível muito mais rapidamente. Grande parte dos elementos do corpo humano foram formados nessas estrelas ao longo de mais de bilhões de anos. Então é possível dizer que uma parte sua é de fato imortal. Legal, né? Existem mais células nervosas e conexões no seu cérebro do que estrelas na Via Láctea. Se você decidisse contá-las levaria 3 mil anos. Para facilitar, você tem cerca de 100 bilhões de neurônios. O cérebro não sente dor propriamente dita. Ele tem um centro de dor, mas não tem receptores de dor em si. Quando sua cabeça dói, você sente isso por causa dos nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. A memória RAM ou memória operacional é uma coisa essencial de que precisamos para realizar quase todas as atividades diárias, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até acariciar o cachorro. Nossas memórias mais fortes e emocionantes são muitas vezes falsas. A memória central nos dá confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, mesmo que a memória dos detalhes seja criada em nossas cabeças. Quando rimos, pensamos, olhamos para algo, sonhamos, nos movemos ou fazemos outra atividade com o nosso corpo. Pequenos sinais elétricos e químicos circulam entre os neurônios ao longo dessas conexões. Com isso, os neurônios produzem e enviam mais informações do que todos os telefones do mundo. Você está sentado em algum lugar ao ar livre e o inseto pousa na sua perna. Sua pele tem neurônios sensoriais e eles enviam rapidamente a mensagem ao seu cérebro a uma velocidade impressionante de 193 km por hora. O cérebro envia de volta a mensagem à sua perna para sacudir o inseto. E a velocidade a que essa informação viaja é ainda maior, 320 km por hora. Nosso cérebro pode armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um celular, nem mesmo o que você tinha em 2005. É por isso que você não consegue memorizar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como uma lousa. Você pode obter algumas informações, mas mais cedo ou mais tarde fica sem espaço. Para verificar a capacidade da sua memória operacional, tente este teste. Peça um amigo que escreva uma lista de 10 palavras e leia para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 itens da lista ou menos. A sinestesia é rara. É quando as pessoas conseguem saborear música ou ouvir cores. Apenas uma a cada 2 mil pessoas ou 0,05% da população tem essa habilidade especial. Os 5 sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. A próprio ocepção é quando seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição mesmo que você não as veja. Tipo, seu braço está atrás das costas e você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia porque essas criaturas não sabem que seus braços resistem se não puderem vê-los. A termocepção é a sua capacidade de sentir a temperatura. Equilíbrio-cepção é a sensação de equilíbrio. Você também tem nociocepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, a cronocepção. É assim que você pode sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, como a eletrorrecepção e a magnetorrecepção. Mas as pessoas não os têm, mas as pessoas não os têm. Você não pode recuperar uma memória por si só. Quando está tentando pensar em um detalhe, como a cor da camiseta que seu amigo estava vestindo na outra semana, você vai se lembrar de outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde o viu, coisas sobre as quais estava falando. O hipocampo é a parte do seu cérebro que armazena memórias. Ele geralmente as guarda juntas, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento cerebral. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há um atraso de uma fração de segundo nesse processo. Isso significa que seu cérebro obtém a mesma informação duas vezes e a processa como o evento que aconteceu antes. Ele também pode criar uma ilusão de queda. Uma das teorias é que quando você está cochilando, seu cérebro vê o relaxamento de seus músculos como um sinal de que você está com problemas e realmente caindo. Então, ele envia sinais para os músculos para protegê-lo ficando tenso. Você pode ver fisicamente o seu nariz, mas o cérebro escolhe ignorá-lo. Caso contrário, isso atrapalharia sua visão. Além disso, ele ficaria fora de foco. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça também conhecida como cefaleia do sorvete. É assim que seu cérebro diz para você desacelerar e talvez parar de comer algo que seja muito frio. As pessoas geralmente precisam de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você acabou de fazer uma refeição grande e saborosa. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje. Isso acontecia porque elas assistiam a TV em preto e branco. Cerca de 12% das pessoas não conseguem sonhar colorido hoje em dia. Todos os seus músculos relaxam ao mesmo tempo, logo após você adormecer. Seu cérebro pensa que você está prestes a cair e envia sinais rápidos para todos os seus músculos para despertá-los. É por isso que às vezes parece que você está literalmente caindo. O espasmo hípnico é uma contração que você pode sentir ao adormecer. Ele é um movimento muscular abrupto que ocorre durante a fase do sono não-REM. Se você dorme, isso não significa que todo o seu corpo dorme. Na verdade, às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais quando você está dormindo. Ele precisa processar toneladas de dados e informações, o que geralmente leva muito tempo. Quando você acordar, terá esquecido 50% do seu último sonho. Depois de 10 minutos, não vai se lembrar de 90% dele. Quando você cora, o revestimento do estômago fica vermelho junto com o rosto. Isso acontece porque seu sistema nervoso simpático causa um aumento do fluxo sanguíneo por todo o corpo. Seus folículos pilosos têm os mesmos receptores que suas vias nasais. É por isso que seu cabelo também pode detectar cheiros. O sândalo pode te ajudar a desenvolver esse superpoder. O nariz definitivamente descansa bem enquanto você dorme. Surpreendentemente, seu olfato se desativa à noite. Você nem iria se incomodar se houvesse um cheiro realmente terrível no seu quarto. Sem comentários. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele está muito menor do que aos 30 e começa a diminuir aos 40. Acontece com todos e isso não afeta sua força mental de forma alguma. Não importa o quanto você tente, nunca será capaz de fazer cócegas em si mesmo. É porque seu cérebro prepara o corpo para fazer cócegas e ajuda você a evitar a típica reação de... de riso. Desculpe pela reação. Reconhecemos apenas as cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma combinação dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, porque cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas é cerca de um milhão de combinações em média. Está vendo? Atenção! Seu crânio não é apenas um único osso. Na verdade, ele tem 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger seu cérebro. Os músculos mais fortes do seu corpo não estão nos seus braços ou nas pernas. Eles ficam na sua cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para você comer normalmente. E sabe aqueles músculos que permitem movimentar as orelhas? Eles são os temporais, localizados acima das suas têmporas. Eles também te ajudam a mastigar os alimentos. Temos dois músculos muito rápidos que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, são os músculos mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção, então o reflexo que os protege precisa ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos podem fechar as pálpebras em menos de um décimo de segundo. Nosso corpo é feito de poeira estelar. Sério? Os elementos mais complexos do nosso corpo só puderam surgir através das supernovas. As primeiras estrelas eram apenas pedaços gasosos que se juntaram e em algum momento iniciaram o processo de combustão. Isso finalmente levou a uma reação nuclear em seu centro. As estrelas que estavam lá logo após o Big Bang eram mais de 50 vezes maiores do que o nosso Sol é agora. Dentro delas, havia um processo constante de fabricação dos elementos e aquelas grandes estrelas estavam queimando seu combustível mais rápido. A maioria dos elementos do corpo humano foi formada nessas estrelas ao longo de bilhões de anos. Então você pode dizer mesmo que parte de você é imortal. Legal, né?